E aí galera, eu tô aqui sentindo dor já. E aí Alê, como é que tá o trampo? Tá saindo, tá ficando bom. Gente, tá ficando top. E além dessa vai ter mais outras duas. Mas aqui é só um tchan. Um tchanzinho pra vocês. Um gostinho que quero mais pro próximo vídeo, hein? Então aguardem, aguardem. Ai, tá doendo. Será que ela tá fechando o braço? Ai meu Deus, será que eu vou fechar o braço? Cenas para os próximos capítulos. O Alê tá no comando aqui. Oi meus amores, iniciando mais um vídeo aqui no canal, continuação do vídeo de ontem. E hoje finalmente vou mostrar pra vocês a tatu que esse ser humano vai fazer em mim. A tatu, três tatuagens. Vou deixar o instagram dele aqui pra vocês seguirem já muito. Vem com a gente. O Alex está aqui pra me ajudar a gravar também. Não é querido? Tudo bom? Vou gravar. É isso aí? Não me contato de videomaker. Videomaker aqui, namorar blogueira não é fácil. É, mas o que? É isso. Vamos lá. Tá no contrato. Namora e grava. Então vamos lá, deixa seu like, se inscreve no canal e... Manda a vinheta! Tchau! 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 que ficou. Sério, eu amei. Ele arrasa demais. Olha isso. Ficou perfeito. Agora, vocês só vão me ver assim, ó. Dá licença, que eu tô toda afetulada. Amei. Ficou lindo, lindo. Ficou lindo, lindo. Chatinho mesmo. A parte de articulação é dolorível. Aqui já tá próximo da articulação. E tipo assim, partes que não tomam sol. Isso. Gente, que linda! Doeu pra um caramba, tá? Só pra falar, nunca façam tatuagem aqui. Porque dói muito. Mentira, façam sim. Faz pra ler que não dói nada. Não dói nada, viu? Pode fazer em qualquer lugar, até na testa com ele, porque nunca vai doer. Mas, gente, sério, vale a pena. Foi rápido, foi uma dorzinha rápida. Essa aqui foi a única que acho que mais doeu, assim, de mim. Essa e aquela que eu tenho na virilha foi a que eu mais sofri muito. Essa daqui doeu um pouquinho, mas foi até de boa da leoa. Foi só em alguns pontos que deu uma dorzinha, mas tá bem de boa. Agora essa daqui. Mas olha, ficou lindo, velho. Eu amei! Eu amei! Tô com várias tatuzinhas já nesse braço, ó. Tchau! Tchau! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vamos fazer um tour. Uma. Essa daqui é a minha preferida, eu acho. Duas. Três. Essa é da rosa. Da girassol. Três, né? Quatro. Cinco. Essa é do avião. Seis. Essa é do paraquedas. Sete. Da praia. Oito do signo. Nove. Dez. Dez da Manuela. Onze da câmera. Doze. Treze. Essa aqui. Aí eu tenho uma. Como é isso? A gente quer aqui. Quatorze. E tem uma que é perigosa. Não dá pra mostrar que tá escondida. Mas tá feita. E é isso, gente. Ele fez todas as minhas skin e tatuagens. E eu já penso em fazer as próximas. Porque eu sou dessas. Eu acho que é pouco. Vou tatar muito. Tem pé e risca. E é isso aí. Agora a gente vai comer. A gente tá muito de fome. Eu vou gravar pra vocês também. Continuar o nosso blog do nosso dia. Então vem com a gente. Hora do almoço. E a gente vai comer o quê? Lanche, né? Porque é só segunda-feira que a gente vai começar o nosso projeto de novo. Eu falei pra comer. É. Franguinho e água. Ah. Delícia. Eu não podia nem estar comendo isso aqui, né? Fazendo tatuagem. Pode. Pode? Nossa, que delícia isso aqui. Vim aqui na minha mamis agora. Por que não? Tá feia, nada. Você é linda, maravilhosa, perfeita, gostosa, cheirosa. Mulher mais linda desse Brasil. Você gostou do meu tatu? Eu gostei. Gostou? Minha mãe não gosta. Para de gritar. Ele fica gritando pra chamar atenção. Porque eu estou gravando, entendeu? E ele quer ficar chamando atenção. Pronto. Já teve seus minutinhos. A gente tem que gravar mais dublando o áudio. Pra quem não sabe, a gente é famoso lá no TikTok. Porque bate mais de um milhão todo vídeo. Eu quero meu dinheiro. Eu quero meu dinheiro. Eu quero meu dinheiro. Vou dar, vou dar muito. Quero que você encontre. Você gostou da minha tatuagem? Ficou da hora. Qual que você gostou mais? A do coração? A da Leo? A das músicas? Isso aqui do coração. Ai, não põe a mão que tá ardendo. Caramba. Quando faz fica ardendo. Quando faz fica a pele, fica sensível. Caramba. E aí, meu amor? Tudo bem? Tudo bem? A gente ficou assistindo o filme ontem comendo pipa aqui. A gente comeu... Você assistiu, né? Eu dormi. É, foi dormir. Mas foi legal o filme? Nem assisti. Ah, você dormiu? Dormi. Ah, tava olhando de mim. Tava chato. Tava chato. Aí a gente comeu fruta com Nutella. Nossa, tava gostosinho. Tava gostosinho. E é isso aí. Você gostou das minhas tatuagens? Não. Ele não gosta de tatuagem. Oi? Oi? Ela ciúmes. Ela morre de ciúmes do Eduardo. Ciumenta. Para de ser teu ciumento. Ai. Bom, meus amores. Eu vim finalizar este vídeo com vocês. Eu queria muito gravar pra vocês essas minhas novas tatuagens. O processo. E eu tô, tipo assim, apaixonada. Sério. Eu tô amando as minhas tatuas novas, gente. É muito bom. Eu adoro fazer tatuagem. Acho que levanta autoestima, gente. Fica, tipo... Ai, eu fico toda hora assim, me olhando. E o pessoal pergunta, às vezes, você não enjoou? Eu tenho medo de fazer tatuagem e enjoar, não sei o quê. Nenhuma das minhas tatuagens eu enjoei. Nenhuma eu me arrependi. Todas eu olho, eu amo muito. E, às vezes, eu até esqueço que eu tenho tatuagem, gente. Porque, tipo assim, faz parte da gente já, sabe? Então eu esqueço e a gente fica pensando nas próximas e próximas. Me perguntaram se eu queria fechar o braço. Talvez eu feche com aleatórias, assim, sabe? Que eu gosto de tatuagens de desenhos e tal. E pequenininhas. Mas eu não vou fechar, tipo assim, grandão, não. Se eu for fechar, vai ser algumas aleatórias e pequenas. Mas vai ficar bem preenchidinho. E eu adoro. Eu amo tatuagem. Me sinto muito bem, assim. Sei que tem gente que não gosta. Quem é as minhas que ficam brigando comigo? Gabi, você é muito bonita. Não precisa ficar fazendo tatuagem. Mas eu gosto, gente. Eu gosto de ser um gibizinho, tá bom? E se vocês gostaram, se vocês gostam de tatu, me contem. Comenta aqui quantas tatuagens você tem. Se você tem vontade de fazer. Se você não gosta de tatuagem, comenta aqui. Vamos interagir. E muito obrigada pelo carinho de vocês. Obrigada por estarem sempre acompanhando meu vídeo, meu canal. Lá no Instagram também. O canal tá crescendo bastante agora. E eu tô bem empenhada, bastante feliz. Com todas as novidades, com tudo que tá acontecendo. Então obrigada por ter vocês aqui comigo. Hoje é sexta, esse vídeo vai estar subindo na sexta-feira pra vocês. Quase em tempo real. E hoje eu tô aqui no escritório. Já vou gravar mais ainda pra vocês. Semana que vem tem muito conteúdo legal. Eu espero que vocês gostem, tá? De acompanhar. Ó, um grande beijo no coração de todo mundo. Amo vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!